Então bora lá, pronto, e só rouba esse É o meu quadro do Faustão Que alegre Pô, tá louco? Não pago conta de luz nesse ó O farol é esse, não sei Mas eu vou entrar no armário Nada Ah, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho uma iluminação, seu psiu bosta Cocô Ei, ei, por favor, ai, por favor, ai, por favor, ai, por favor Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse bicho maluco, peraí, esse é outro, né? Meu Deus, meu Deus, ai, ele é verde? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh meu Deus do céu